O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 10 de agosto, título de hoje, Decisões Leitura bíblica, Provérbios capítulo 3, versículos de 1 a 8 Versículo em destaque Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus Lucas capítulo 6, versículo 12 A capacidade de decidir é um dos maiores tesouros que o ser humano tem Mas é também algo muito difícil É comum que na hora de ter de tomar decisões importantes em nossas vidas Passemos por certa angústia ou ansiedade para descobrir qual é o caminho correto a seguir Quanto mais determinantes forem para a nossa vida ou a de nossa família Mais difíceis e mais necessárias elas se mostram A leitura bíblica de hoje nos ensina que é preciso guardar os mandamentos de Deus E confiar no Senhor de todo o coração para caminhar com segurança em tudo o que se pretende fazer Em vez de agir com o nosso próprio entendimento É melhor reconhecer que o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós Deus nos conhece desde que fomos formados no ventre de nossas mães Ele tem controle sobre cada um dos dias da nossa vida E conhece todas as situações que enfrentamos Salmos 139, versículos de 13 a 16 Para não vacilar, mas tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus Podemos pedir sabedoria a Ele Pois Ele é generoso em reparti-la com quem pede sua ajuda Tiago capítulo 1, versículo 5 E como funciona isso na prática? A oração é o caminho certo para tomar decisões Jesus usou este método antes de escolher os doze discípulos Era uma tarefa difícil e importantíssima Já que esses seguidores seriam responsáveis por espalhar seus ensinos Depois que Ele não estivesse mais na terra Ele precisava da direção do Pai E orou a noite inteira diante dEle Versículo em destaque O resultado desta busca se evidencia no seu ministério e dos discípulos Para tomar boas decisões Precisamos nos despir do nosso eu E ter fé e humildade para depender somente de Deus Pois Ele sabe o que é melhor para nós Dessa forma, poderemos tomar decisões corretas De acordo com a vontade de Deus para nossas vidas Deus está sempre disponível para nos ajudar a tomar as melhores decisões possíveis Você ouviu Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Arte 30 21 22 Obrigado.